o jubileu já está movimentado aqui não dá para passar ali da mostra um pouco aqui das montagens das barracas né já já está começando olha abaixo aqui tem pra cima aqui pra baixo pra cá também aqui em breve vai ter aqui ó aqui fica aqueles que engolam é vendendo aqui esse negócio de brinquedo que o carrinho aqui aí ó e pra cima ali achei vamos ver onde vai dar pra nós seguir aqui nessa descida que fica as barracas de roupas é muito cheio aqui ó aqui já tem testado da passar carro não aí as roupas aí os comens né churros galera do churros está sempre nesse canto aí aqui o brinquedo e roupa aqui pra baixo aqui aqui é roupa a gente dá pra passar aqui será dá e aí aqui ó lanche aqui não fica essa rua que não fica não barraca nenhuma não até porque o ladeirão daquele ele tem nem como né aí mais aqui são as roupas ó costumam ter esse lado de cá também engraçado esse ano será que não vai ter não fica dos dois lados e aí até aqui ó o seu jubileu de são josé operário que começa neste sábado hoje é sexta-feira dia que dia hoje 19 19 hoje né amanhã sabadão dia 20 é então é isso tenho que dar uma ida lá no centro acho que eu vou por aqui mano é mais fácil que eu tenho que dar a volta lá porque eu vou ter que descer de novo ali sair na estação aqui eu já saí na estação mais fácil né aí lá na frente eu não vou lá não porque senão vou ter que dar a volta aqui nessa rua aqui logo na frente ali ó já começa também mais barraca aí fica até lá embaixo perto da epicar ali pra cima um pouco da epicar né bastante barraquinha ainda a rua ali virou contra a mão a lucas e até alugando a loja ali fechou uma sacanagem eu sou às vezes abriu contando a dedicação né para ter um comércio próprio não deu certo infelizmente a realidade muita gente né abre um comércio achando que vai ganhar um dinheirinho e acaba fazendo dívida não sei se é o caso de mas normalmente acontece muito loja em bairro assim é mais difícil né o cara hoje está muito frio muito frio mesmo tá geladaço o tempo o vento tá geladaço ó aqui é a praça da estação ali aquele galpão ali é um restaurante popular acho que se eu não me engano é não sei se é 250 350 comida ali eu nunca almocei mas dizem que a comida é boa é uma troca que eu vou entrar aqui vou subir o morro aqui e vai de a avenida pias fortes centro de barbacena city aqui tem umas empadinhas gostosas tá daí ó sempre como lhe empadinha ali é bom tem um lugar tem bolão mas ali é boa bem recheada sempre quentinha e o copinho de suco sai baratinho acho que sai 5 cinquenta e cinquenta nesse mês que eu paguei ele fez essa semana que eu comi acho que foi cinco cinquenta empada mais o copo de suco chegando aqui no supermercado bh entrar aqui pelo estacionamento caro no neutro né mano a moto que não anda então é isso aí forte abraço até o próximo vídeo e quem sabe a gente se esbarra lá no jambileu amanhã acho que eu vou lá hein forte abraço valeu fui o marcelão tá aí o marcelão da feedback isso aí até o próximo valeu fui o marcelão tá aí